Música Interrompemos a programação e voltamos à Secretaria de Políticas para as Mulheres para acompanhar ao vivo a entrevista da nova ministra Eleonora Menicucci. Acompanhe. ... em Sodoma e Gomorra. Ele expressa uma posição do Congresso Nacional da Bancada Evangelica. Como a senhora reage a isso? Eu estou com muita serenidade. Muita serenidade, muita convicção. E esse debate é um debate público na sociedade brasileira. E eu só quero dizer que mulheres morrem por aborto inseguro. É a quarta causa de morte materna, eu sou sanitarista. E é a quinta causa do SUS. Então eu acho que o governo tem uma posição em relação a isso. e que é pública. E nós vamos trabalhar nesse sentido. A senhora vai trair a sua convicção? Eu já respondi isso a terceira vez e eu não respondo mais. Convicção é convicção foi dito pela presidenta. no discurso oficial dela de hoje. Essa não é uma questão, a senhora teme que isso descambie para a política? Não, eu não. A convicção é uma coisa pessoal. E hoje eu assumo uma posição de titularidade de uma pasta importante. E eu terei muita serenidade em levar à frente as políticas do governo no que diz respeito a esse aspecto, aos projetos que existem. E o debate é um debate da sociedade civil. A senhora falou no seu discurso muito sobre, fez homenagens a amigos que morreram na ditadura. A gente está numa época do governo que o governo deve desencadear a comissão da verdade. A senhora gostaria, pretende se engajar nesse trabalho de alguma forma? Olha, esse trabalho eu já estou engajada desde que eu saí da cadeia. E eu acho que é uma dívida histórica que o Estado brasileiro, não é o governo, é o Estado brasileiro. E eu tenho certeza que a presidenta Dilma está levando, levará, como sempre, essa questão no seu tempo e na sua hora, e eu ajudarei no que for convocado. Ministra, sobre a decisão do STF em relação à Lei Maria da Penha. Extraordinária. É o que poderia acontecer de mais importante para as mulheres brasileiras. Sobretudo aquelas que são vítimas da violência doméstica. E eu acho que com a decisão do STF ontem, acaba definitivamente o segredo de que quem bate em mulher não deve ser punido. Eu tenho convicção e eu partilho da convicção dos nove votos favoráveis e as mulheres precisam e precisavam desta garantia no âmbito da justiça brasileira. E eu acho que ela foi dada. Ministra, a presidente Dilma falou que o governo é para todos, independentemente de política, de partido ou até de religião. A senhora quer se aproximar dos evangélicos? Enfim, existe realmente essa polêmica? Eles estão fazendo críticas contra a senhora? A senhora acha que precisa deixar claro essa questão em relação aos evangélicos? Até para acalmá-los aí, que estão falando no Congresso Nacional, estão calorosos ali, né? Eu acho que eles ficam empolvorosos, para mim não me importa. Eu saberei dialogar com todos aqueles que me procurarem. E mesmo aqueles que não me procurarem, eu dialogarei por meio da minha assessoria de prensa, de comunicação. Ministra, só um momento de uma pergunta. Posso fazer só um momento de uma pergunta, por favor? A senhora elogiou essa decisão do Supremo Tribunal Federal, mas, numa outra ocasião, esse mesmo STF decidiu que a lei de anistia foi para todos e que, por isso, os militares que cometeram crimes durante a ditadura não poderiam ser punidos por isso. A senhora, na opinião da senhora, esses militares devem ser punidos por crimes cometidos na ditadura? Eu acho que isso é uma discussão e eu tenho também uma posição. Eu discordo da posição do STF e concordo com a posição do STF de ontem. Muito obrigada e continuaremos à disposição. Você acompanhou a entrevista coletiva da nova ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal. Tchau!